Olá, turminha do Pré 2! Hoje mais uma aula, nós vamos trabalhar alimentação saudável, escrita e formação de palavras. Vamos lá? Vamos abrir a colchila na página 19. Lembrando que o Pré 2 já consegue abrir a colchila sozinhos, né? E é bem legal. Vamos ver que na nossa colchila nós temos alimentos. Alguns nós podemos comer todos os dias e outros não. Eu trouxe aqui algum exemplo. Nós podemos comer banana todos os dias, picolé todos os dias, cenoura todos os dias, tomate. Vamos pensar? O picolé nós devemos comer só de vez em quando, né? Porque ele é um alimento para a hora de lazer, após as refeições, nós não comemos todos os dias. Os outros alimentos, eles são muito bons para a nossa saúde. Agora, eu preciso que vocês peguem o seu alfabeto móvel, porque nós vamos formar o nome desses alimentos. Com a ajuda da família, vocês vão escrever cenoura, bolo, picolé, banana, pirulito e tomate. Vão escrever, após ter feito com o alfabeto móvel, vai escrever com o seu lápis e vai registrar aqui. Feito isso, vocês vão pintar a primeira letrinha de cada palavra. Pintou, vamos responder uma pergunta. Que alimentos são saudáveis? Vamos olhar aqui. Façam x dos alimentos que nós não podemos comer em excesso. Vamos lá? Faça a atividade com bastante atenção. E lembrando que essa atividade precisamos da ajuda da família para a formação de palavras, tá bom? E até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.